Olá galera massa, galera do canal Feiras e Eventos, eu sou a Sousa Variedade Mais uma vez mostrar pra vocês aqui galera, ó O outro lado da barragem, conforme o prometido, eu não tinha mostrado a vocês, ó Barragem bem da hora, chegou no canal e se inscreva, curta e compartilha o vídeo, galera, ó Como é bem grande, ó Bem legal, viu? Coisa boa de luxo Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ela faz um ela aqui, ó Você vê lá no fundo, ó Coisa boa, não seca não, viu? Eu vou mostrar os terrenos dos vizinhos aqui, você vê como é terra boa Que ela tá parada sem trabalho Chegou no canal aí, canal Feiras e Eventos, eu sou a Sousa Variedade Se inscreva, curta e compartilha o vídeo, ó Boa pra criar, plantar, criar peixe, ó Muito boa, bacana mesmo, show de bola, viu? Vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês Olha, galera, aqui, ó É, 10 hectares Barragem aqui não seca, viu? Terra boa Interessado entrar em contato aí com o Wilson Sousa Que a gente faz negócio, show de bola, viu? Coisa boa aqui, ó Eu vou mostrar o passo a passo, mostrar aqui os terrenos dos vizinhos Chegou no canal aí, se inscreva, curta e compartilha o vídeo Para não estar nos fortalecendo, ó, galera Vai do outro lado do mato ali, ó Ela faz um L E sobe pra cá, ó Vai sentido a serra Pra cá é do vizinho, tá surdo Ele cria carpa, pirarupu Tambaqui Ela sobe aqui e vai até lá Vou mostrar pra vocês Não dá pra mostrar direito que tá no mato Tá sem trabalhar, né? Aí tem esses matos Nós trabalhando aqui é um show A divisa dela é aqui, ó Daqui pra lá Que é do vizinho pra cá, ó Terra boa, viu? Vamos ver se eu consegui ter ali no ponto mais alto Ela dá pra mostrar pra vocês Aqui eu tô nas terras dos vizinhos Eu vou ver se eu arrudei, galera, pra mostrar ali Explantação dos vizinhos As vizinhanças aqui, ó Que é bem habitada, ó Bem legal, viu? Da 9 km pra Cidadeira Aripina 1 km para a BR-316 11 km para a cidade de Marcolândia, no Piauí Coisa boa, viu? Tchau Tchau Olha, galera Aqui a gente tá num ponto alto aqui da Da propriedade A barragem fica lá embaixo, ó Eu falei pra vocês Eu consegui entrar aqui, ó Ela tá toda de mato, ó Tem que Desmatar Pra poder trabalhar, né? Aí, ó Eu vim daquela primeira vez Não deu de entrar Entrei por outro lado Hoje entrei por esse lado aqui, ó Tem muito mato Ela tá Parece que é 14 anos sem trabalhar A barragem fica lá embaixo, né? Vocês podem ver, ó Dá um zoom aqui pra vocês ver a barragem A barragem pega no início do terreno Quase no início lá do terreno, ó E ali os vizinhos, ó Tá interessado a gente dar uma visita aí Que a gente Amostra, beleza? Olha, aqui eu tô no terreno do vizinho aqui, ó Do outro lado, ó Não fica a visão lá embaixo, ó A visão da hora, viu? Pega dali, ó O terreno, ó Aí depois da barragem Vai ter naqueles pés de manga lá, ó Ali, ó Subindo Olha, galera A vista da barragem lá embaixo A vizinhança lá Muitas casas Dá um zoom aqui pra vocês ver A BR passa mesmo ali, ó A BR-316 Passa ali, ó Sentindo o pior E aqui é o sentido de Recife E ali fica a barragem ali embaixo, ó Olha, galera Acha uma fruta aqui no mato Pra vocês conhecerem Deixa o nome aí Eu conheço E sei que meu nome Vê se vocês sabem Que fruta é essa daqui, ó Quem souber Deixa aí nos comentários Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó É uma terra que tá com 14 anos de trabalho, galera Não tem como Nem matar, né? Olha, tá aqui, ó Olha, galera Aqui é do nosso amigo aqui, Zé, ó Fica mais terra Ajuda um cabra novo Com 27 anos Tá de parabéns, viu Trabalhador, olha Aqui os canteiros dele Ele planta verdura Ali é macaxeira, né? É Macaxeira ali, ó Muito bom Aqui tu coloca água na caixa Lá em cima, né? É Mostra aqui pra galera Vê, ó Lá em cima, galera Ele coloca lá E vem pro gravidade Muito bom, né, isso? Muito bom, viu? Coisa boa O lugar pra quem quer trabalhar Morar é bom demais, né? Nós vamos pra isso, é? Olha, macaxeira Macaxeira é Recife, é isso? É Olha a vista, galera Da hora, viu? Vamos pegar baixo lá, galera Lá embaixo, ó Aí aqui pega o terreno Subindo, ó Vai até lá em cima Na serra Ele pega de baixo Vai subindo até na serra Tchau A BR316 Pega ali, galera, ó Dá um zoom aqui pra você ver, ó Ali, ó Descendo Sentindo a Marcolândia No Piauí Pra cá Subindo Recife Vai mostrar ali Eu não pego a terra De 56 hectares Pega no fundo Desse sertão aqui Pra você ver Olha Aqui o vizinho colocou Uma caixa pra enrigar água, né? Aí desce água com força Por gravidade Olha o terreno Pega ali, ó Nos fundos desse sertão De 56 hectares É o mesmo clima O sertão, ó O clima é bom, ó Faz uma curva ali Pega subindo Pra sair na serra Onde pega O de 56 hectares Pega sertão e serra Esse mesmo clima aqui, ó Da barragem boa Da poça Muito legal o terreno, viu? Muito bom mesmo Olha, galera Aqui o clima das terras aqui, ó Comandão Bananas, rojão Dá tudo aqui pra tá aqui, viu? Terras boas Que é do vizinho aqui, ó Meu amigo Zé É uma caixa de recifo, ó Milha ali no outro vizinho, ó Muito da hora, viu? Terras boas Aqui é o vizinho, ó Pra ficar a barragem aqui, ó Muito bom Lá onde ele bota a caixa Cisterna pra ficar legal Cisterna da hora Muito bom Muito bom Graviola, ó Aqui o milho, ó E a visão Laranja Laranja Olha, galera Aqui é a extrema Que tá no mato Vocês tão vendo aí, ó Pra cá, ó Que tá parada Aí, né, a extrema Aqui, galera Ampere de voar pra sombra, né? Aí, galera, aqui, ó Vou entrar aqui, ó Eu entrei naquele dia Pra mostrar pra vocês, ó Aqui já é Aquela entrada que eu passei naquele dia Mostrando, ó Que é terra macia, ó Terra boa O capim, ó Olha a cadeira aí, ó A barragem vai pegar aqui, ó Você pode ver o claridão da água, aí, ó Tá limpando nem a roça, hein? Enquanto marraxa terra sem nada, né? Olha aqui, galera A barragem Lá onde eu tava Lá do outro lado, galera, ó Aquela paredinha amarela Não tem aquela Faz aquela volta d'água aqui Aqui é a outra volta Que eu falei pra vocês Que tem aqui de trás, ó Lá onde eu tava Na cisterna lá em cima, ó Olha lá, ó Beleza? Interessado aí é só chamar a gente aí Que a gente negocia É só chamar a gente aí E aí Obrigado.